Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, o canal Deixe Entrado e hoje temos o meu top 5 de novidades da feira IWA Outdoor Classics 2024 Pois bem, este ano finalmente pude fazer aquilo que não consegui fazer o ano passado que é trazer-vos conteúdo da IWA Outdoor Classics 2024 No ano passado tive muito trabalho, foi uma grande correria não sabia ainda bem movimentar-me pela feira estava mais preocupado com outras coisas que não a criação de conteúdo este ano tive mais algum tempo para criar conteúdo sobre a IWA por esse motivo estou aqui hoje para vos trazer aquilo que é o meu top 5 Ora, em que se baseia este top 5? É muito simples, este top 5 baseia-se naquelas que eu considerei que são as minhas grandes novidades para o mercado europeu e não digo português algumas ou muitas destas armas vão ter dificuldade em chegar cá mas que eu considero que são novidades para o mercado europeu ou seja, podem já ser novidade na América ou na Conchichina mas aqui no mercado europeu eu considerei que são novidades não só de marca e modelo mas também tecnologicamente trazem algo diferente ou diferenciado para a mesa e posto isto, quero também dizer que a feira é muito grande e nós não temos a oportunidade de ver tudo ao detalhe e como tal eu não vou falar de algumas novidades que foram mostradas por outros youtubers porque o meu ângulo não é o mesmo que o deles eu não tenho o mesmo tempo para andar a ver os estudantes que eles nem a mesma informação nem o mesmo staff eu escolhi estas 5 novidades por estes motivos este é o meu top 5 se gostarem deste top 5 ou se quiserem ajudar o canal não se esqueçam de deixarem um like bem escarrapachado e se não gostaram ou se tem algum reparo a fazer sobre este top 5 tenham aí os comentários para deixar um comentário na vossa secção de comentários e não se esqueçam de se manter subscritos aqui no canal para continuar a receber o conteúdo da IWA Outdoor Classics e para continuar a ver aqui este maluquinho das armas a fazer conteúdos aqui para vocês já sabem que estas viagens só são possíveis graças ao apoio que eu recebo no Patreon podem subscrever o Patreon no canal deste entrado desde 1,5€ por mês na descrição logo no primeiro link tem o link para a página do Patreon sem vocês isto não era possível pessoal e graças a vocês os voos deste canal são cada vez maiores tem que perceber uma coisa eu não recebo dinheiro para dizer bem de produtos não há trocas de dinheiro entre mim e qualquer empresa que me mande um produto para eu dizer bem isso não acontece eu trabalho numa empresa certo é e quando falo dos produtos da empresa vocês sabem que eu estou a falar de um produto que eu vendo aí o meu review pode não ser como é que eu ia dizer o mais isento do mundo por esse motivo e fica já o disclaimer mas com marcas propriamente ditas eu não tenho nenhuma troca de mais valias posso eventualmente receber produtos para fazer review quem apoia este canal são vocês e aquilo que eu digo é vocacionado para vocês portanto e sem mais delongas vamos para o nosso top 5 PSA Jekyll ora a PSA Jekyll como sabem eu sou muito fã de armas modernas baseadas na plataforma AR-18 com um pistão de curto curso em vez de ser de uma ação direta dos gases híbrida como a AR-15 sou muito fã da SCAR sou muito fã da 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 remington ACR e agora acho que a Palmetto State Armory vem também com uma proposta neste género mas com um twist tem uma arma que é funcionalmente esse tipo de arma portanto funcionalmente a parte exterior é uma arma conceito estilo estilo SCAR, estilo ACR estilo Bren 2 por aí afora só que tem um pistão de longo curso e não de curto curso ou seja, por dentro assemelha-se mais a uma AK47 do que propriamente a uma SCAR embora por fora pareça uma ACR ou uma SCAR do ponto de vista conceito funcional estético, por dentro não tem nada a ver e no meu entender foi aqui que a Palmetto State Armory esteve bem infelizmente eu pude fazer algumas imagens desta arma posso-vos dizer que gostei muito de lhe mexer gostei muito da arma, dos comandos da ergonomia trouxe-me boas sensações e posso-vos dizer que gostei bastante o preço não é assim tão baixo como se possa pensar mas também se a SCAR tivesse à venda na Europa se calhar custava 5 mil euros comparativamente a uma SCAR eu acho que terá um preço convidativo mas nunca será tão competitivo como uma AR-15 infelizmente esta arma tem que ser para quem gosta e por esse motivo fica aqui um pouco fora o bloco de gases é regulável o manobrador da colatra é de lado tem a cronha ACR tem tudo aquilo que uma arma como esta precisa para mexer as medidas e de facto enche infelizmente o preço é um pouco proibitivo é o que é é o que temos não há muito a fazer a esse respeito ainda assim ficou aqui com uma entrada no meu top 5 que é um top 5 sem portanto sem qualquer ordem de importância portanto tanto faz ser o primeiro como o último são todos vencedores estão todos no meu top 5 por serem novidades para o mercado europeu com uma inovação ou com uma utilização tecnológica diferente Daniel Defense H9 pois bem a Daniel Defense H9 é uma reinterpretação da Hudson H9 cujos planos foram comprados pela Daniel Defense a Daniel Defense é um reputado fabricante de AR-15 e agora resolveu então lançar a sua primeira arma curta comprou um modelo já existente e modificou ao ponto de que apenas uma peça é retrocompatível com o modelo anterior e os carregadores do modelo anterior também dão nesta que tem o punho um bocadinho mais curto é uma arma que é uma espécie de um Frankenstein porquê? tem um punho e um gatilho ao estilo 1911 é chamada tem o sistema chamado Stryker Fire em que o procutor é o procutor e a mal do procutor é que fazem o sistema explotar o fulminante não tem cão por assim dizer e é um sistema com bore axis muito baixo ou seja o cano está quase em linha com a articulação do pulso essa arma consegue fazê-lo à custa de baixar muito o local onde se encontra a mola de recuo e de facto eu acredito que é uma arma muito 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 ergonómica e muito doce de disparar não tendo compensadores não tendo portes sendo uma arma tanto de metal e sem estes dispositivos para mitigação de recuo eu acredito que seja uma arma muito interessante e é por isso que ela está aqui no meu top 5 e é por isso que eu a trouxe aqui aqui mais uma vez eu tive oportunidade de manusear a arma e a sensação que me trouxe foi muito boa eu gostei muito de portanto de poder fazer aqui algum dry fire aqui no stand da Daniel Defense gostei bastante esta marca nem é minha aqui na na empresa onde eu trabalho não é por isso que não vou deixar a minha recomendação minha parabenização aqui no meu top 5 com esta pistola de facto pareceu-me ser algo diferente algo interessante e uma lufada de ar fresco no mercado que vai estando cada vez mais saturado de cópias da mesma coisa por esse motivo apesar de ser um design já de 2017 por esse motivo eu trago aqui então a Daniel Defense H9 aqui ao canal fazendo parte do meu top 5 a única arma curta no meu top 5 mas eu achei que era suficientemente diferente para aparecer algo novo e por esse motivo mereceu um lugar no top 5 Genesis Arms Gen 12 primeiro vamos já aqui falar do elefante na sala é uma arma do filme John Wick sim é não a estou a escolher por isso ainda nem vi esse filme mas o que é certo é que isso traz sempre traz sempre o público vem sempre um bocado atrás não é é uma arma de estilo AR-15 em calibre 12 e que tem um sistema muito peculiar para garantir a fiabilidade o grande inimigo das armas deste género em calibre 12 é a fiabilidade com as mais variadíssimas cargas que existem no mercado desde cargas defensivas e de caça com projetil único de alta pressão até cargas de treino e de competição tiro prático com muito baixa pressão aqui a Genesis tem um sistema de recuo de cano que permite melhorar a fiabilidade do sistema e como numa calibre 12 a precisão não é um problema não é um fator eles optaram por este sistema precisamente para garantir uma maior fiabilidade e o resultado é que temos aqui então uma espingarda bastante interessante para o tiro prático para Portugal e que é um um sistema é um sistema que portanto diferente daquilo que nós estamos habituados a ver o que estamos habituados a ver são pistões portanto pistões de curto curso ou de longo curso como é o caso da plataforma a capa e apesar de serem sistemas interessantes e de haver armas interessantes por exemplo a Dissident Arms o que é certo é que ainda ninguém tinha tido desta abordagem neste tipo de armas e agora não é agora temos aqui esta opção que está a dar cartas e não falo só no mundo cinematográfico falo também portanto no mundo do tiro propriamente dito é algo tecnologicamente diferente e interessante para fazer aqui parte do meu top 5 mais uma vez relembro que tive oportunidade de manusear esta arma gostei bastante dos comandos e dos controlos da mesma gostei de tudo menos do preço vai ser uma arma com preço um tanto ou quanto proibitivo mas sendo uma arma de nicho que é de facto não há muito a fazer igualmente como podem ver nas imagens que estão a passar manusear a versão com 50 centímetros de cano e é essa que a acontecer será aquela que será mais usada no mercado europeu para as disciplinas de tiro prático é a que mais se adequa e pareceu-me ser uma arma de grande grande qualidade e com grandes argumentos para vir dominar a competição de tiro prático na disciplina nas divisões de Open Dentler DR-21 como eu já havia dito eu quis trazer para este top 5 novidades que fossem tecnologicamente interessantes e temos aqui vinda da Europa a Dentler DR-21 o que é isto? isto é uma arma que é de ação retilínea semi-bullpup para ter um gatilho muito bom não ter o mal das armas bullpup com uma silhueta bastante compacta muito boa para não ser muito comprida quando utilizamos moderadores de som o carregador fica dentro da ação por trás do punho e a cabeça é uma cabeça rotativa convencional com montagens de saco rápido para que se possa utilizar várias miras sem problemas o comprimento da cronha e a altura do apoio para a face são também reguláveis e como podem ver nestas imagens é uma arma bastante bastante diferente apesar de diferente em tudo tem coisas que não se adaptam ao mercado português não sei porque é que são feitas desta maneira não é a primeira arma a fazer isto mas tem um sistema de armação do gatilho no punho aquilo nem é bem uma segurança porque uma segurança não tinha que fazer tanta força tem que se fazer alguma força naquela patilha que está no punho para desarmar a segurança de empunhadura e poder disparar o atirador de esperas o caçador de esperas português não gosta deste sistema os atiradores de precisão também não gostam deste sistema porque a mão forte vai influenciar um pouco a posição da arma como tal isto é feito vocacionado mais para um certo tipo de caça que não é bem a caça portuguesa mas é tão diferente tão interessante houve uma preocupação tão grande em fazer as coisas de maneira diferente para não ser mais uma cópia de um produto que já existe que mereceu estar aqui no meu top 5 tem vários calibros disponíveis desde o 223 ao 300 magno e como havia dito os canos são buscados para colocar aparatos à boca do cano sejam muscle brakes ou moderadores ou aquilo que vocês bem entenderem o que faz com que seja uma plataforma muito diferenciada não terá o preço mais barato do mundo é uma arma alemã se eu não estou em erro corrija-me aí nos comentários se eu estiver enganado mas diferente e uma proposta bastante bastante diferenciada aqui para o nosso top 5 e é por isso que ela veio cá parar porque eu tinha que a colocar cá de tão diferente e tão inovador que a Dentler tentou ser com esta arma mais uma vez como podem ver foi uma arma que eu tive oportunidade de manusear tem botões para tudo tudo é bastante regulável bastante ergonómico aproveitando ainda para lembrar que é uma arma para destros para canhotos vai ter que sair uma versão própria eles dizem que vão lançar uma versão para canhotos também mas que ela está toda pensada para destros e portanto se trabalharem com as mãos ao contrário ou com os olhos ao contrário esta arma não é para vocês uma tentativa de ser tão ergonómico o que acontece é isto deixamos de ter aqui a possibilidade de servir também os esquerdos com o nosso produto mas ainda assim a fazer parte aqui do nosso top 5 Springfield Helion e para terminar aqui o nosso top 5 de novidades tecnológicas trago-vos aqui então a Springfield Helion ou a HAS Product como lhe quiserem chamar é que esta arma está à venda na Europa tanto vinda dos Estados Unidos depois de ser produzida na Europa como produzida na Europa sem ir aos Estados Unidos se comprarem com o nome de Springfield Helion ela foi produzida na Croácia foi até aos Estados Unidos e voltou se comprarem cá na Europa se calhar mais vale comprar a HAS Product diretamente como VHS2 acho eu acho que é esse o nome que ela tem na Europa eu infelizmente só decorei o nome do mercado americano o nome europeu não o trago aqui de cabeça mas esta arma não é produzida pela Springfield é produzida pela HAS Product na Croácia e pode ser adquirida das duas maneiras tanto quanto percebi pela feira não obstante a arma que eu pude manipular era americana era uma Springfield Helion porque é que eu trouxe aqui para o canal porque é uma bullpup bastante moderna com alguns com alguns compromissos de desenvolvimento tecnológico que no meu entender ajudam aqui bastante o design portanto tem coisas da FAMAS tem coisas da Tavor tem coisas da AUG tem ali pequenos como é que eu ia dizer pequenos cues não é? pequenas dicas de vários designs eu acho que esta arma é de facto uma bullpup do século XXI e porque é que uma arma bullpup é interessante porque nós conseguimos manter a balística de um cano de 16 polegadas numa arma bastante mais pequena que ainda assim passa aos 60 cm de totais para ser uma arma longa a cronha é ajustável a ejeção ajustável gatilho de bullpup porque os gatilhos das armas de bullpup são sempre ranhosos e esquisitos e não sei o que e como tal teve aqui também a oportunidade de vir para o meu top 5 porque é uma novidade europeia que foi à América e veio vejam bem infelizmente as voltas que as armas dão no mundo são também cada vez mais uma coisa muito estranha esta foi mais uma arma que eu tive oportunidade de manusear está disponível em 3 cores aqui como podem ver estou a manusear a versão em TAN eu sou um perdido por tudo que é TAN com tons de preto portanto que é dual tone portanto como seria de esperar eu agarrei logo esta gostei bastante daquilo que vi daquilo que pude manusear da mesma o gatilho todas as funcionalidades da arma eu gostei de tudo foi de facto uma arma que me encheu as medidas e por esse motivo está aqui também no top 5 fechamos o top 5 com a Springfield Alien ou a HS Product dependendo de onde a comprarem isto é é de facto cómico mas é verdade se a arma for aos Estados Unidos em voltar é uma Springfield Alien se for comprada diretamente cá na Europa não chega a ser uma Alien mas é a mesma arma é assim que funcionam estas coisas aproveitar ainda para lembrar que esta arma para ser adaptada à nossa legislação basta trocar o tapa chamas é uma arma semiautomática e todas as outras características estão conforme a nossa lei menção honrosa Smith & Wesson ora aqui então a fazer uma menção honrosa à Smith & Wesson que não tem assim muitas não tem assim nada de espetacular mas tem muitas novidades aqui por exemplo temos a 5.7 com o seu sistema Tempo Recoil System que é um sistema diferente diferenciado e que eu quis trazer aqui para o canal mas não ficamos por aqui aqui temos a Response uma AR15 9mm com muito fabrico de polímeros carregadores da Glock e da Smith & Wesson uma grande proposta também da Smith & Wesson e diferenciada aqui temos a Folding Carbin que é uma carabina 9mm que dobra ao meio como podem ver com carregadores Smith & Wesson bastante interessante esta carabina tem também a possibilidade de levar carregadores na cronha carregadores extra o que é sempre importante aqui temos a nova Lever Action 44 Magno da Smith & Wesson com uma ação bastante bastante suave cano roscado inox M-lock no guarda mãos um grande compromisso entre uma arma moderna e uma arma clássica portanto a alavanca S-1000 é muito boa para usar com luvas não sendo estupidamente grande tem calha picatini miras pip site tem o side loading gate também pode ser carregada pela frente tem tudo 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 aquilo que se podia pensar mais uma arma a ser construída com base na Marlin para poder tirar partido de todo o mercado de extras que há com cronhas e fustos e rails e chassis e por aí afora uma arma também muito suave muito muito suave mais uma vez temos aqui a response por ser toda em polímero pode ter um preço bastante atrativo para o mercado civil português no 9mm pois as armas PCC estão a subir de preço infelizmente e há muitas pessoas que gostariam de adquirir uma arma deste género com um preço convidativo não fosse estupidamente caro e a response pode trazer isso aqui ao nosso mercado vamos ver o que é que vai acontecer estas armas ainda não estão disponíveis para importação e por fim aquela que vai ser a loucura das loucuras cá em Portugal a Semitano Essen MIP.22 Magno mais uma inovação da marca com também com o seu sistema Temple Recoil System com um carregador para 30 munições de 22 Magno esta arma eu posso vos dizer que já entrei em conversações com a Semitano Essen para a ter disponível infelizmente só vou começar a pré-venda lá para finais de Abril mas que vai ser algo bastante diferenciador e que vai ser algo novo no mercado que vai trazer aqui muita alegria à malta que agora pode fazer tiro de 22 Magno em alguns locais que não podia portanto apesar da munição 22 Magno ser cara é no meu entender uma das armas mais divertidas que existe neste segmento e a Semitano Essen traz esta arma americana para a Europa e a Valter que é europeia tem a Valter Magnum Pistol só nos Estados Unidos portanto nós europeus temos que comprar a arma americana porque a arma europeia só está à venda na América são politiquices que existem e que nós nada podemos fazer a esse respeito a não ser continuar a ver passar navios e por todos esses motivos eu tinha que dar esta menção honrosa à Semitano Essen porque não tinha nada novo propriamente dito mas tinha muitas novidades diferenciadas e então eu tinha que trazer esta menção aqui à marca americana marca esta que só teve as suas armas disponíveis no sábado portanto teve o stand dois dias sem qualquer arma para mostrar mas no sábado lá apareceram as armas finalmente e podemos então nos deliciar com as novidades da Semitano Essen conclusão pessoal espero que tenham gostado deste top 5 mais um vídeo relativo à IWA 2024 quero apenas ainda aproveitar para fazer aqui uma última nota as novidades da Infirrei vão estar disponíveis num canal específico para a Infirrei Portugal um canal que se chama Infirrei Portugal vou deixar aí o link na descrição e portanto estes vídeos de novidades da Infirrei vão estar lá publicados um projeto novo que nós estamos agora a lançar especificamente só para a marca apesar disso a Infirrei continua a patrocinar este projeto e eu continuo a utilizar a Infirrei aqui bem alto como sempre tenho feito porque esta marca tem-me apoiado nas minhas aventuras cinegéticas desde há muito tempo por isso resta-me então mais uma vez apelar à vossa subscrição ao vosso like ao vosso comentário e se quiserem apoiar o canal ir mais vezes lá fora a poder trazer-vos conteúdo do estrangeiro novidades no mundo das armas não se esqueçam de subscrever o Patreon do canal Deixe Entrado basta ir aí à descrição logo no primeiro link tem o link para a página do Patreon podem ajudar este canal desde 1,5€ por mês já estamos muito perto dos 40 conto com todos vocês para continuar a fazer este projeto crescer até lá já sabem é olho na mira e sorriso na cara o meu nome é João Santos este é o Deixe Entrado até ao próximo vídeo um abraço é o Deixe Entrado e o Deixe Entrado é o Deixe Entrado